O pecado destrói tudo que toca, como um furacão, um tornado, que vai devastando tudo pelo caminho, por onde passa, assim também o pecado vai devastando, destruindo a vida do pecador e de outros afetados também por ele. O pior é que ele não destrói somente a vida do pecador, mas também destrói outras pessoas que são direta ou indiretamente afetadas pelo pecado. É por isso que nós vemos a sociedade, o mundo da forma que está, porque como na pandemia de 2020, da Covid-19, começou em um lugar o foco do vírus, começou em um lugar e dali se espalhou para o mundo inteiro e ceifou milhões de vidas no mundo inteiro. Assim também o pecado vai se espalhando e vai ceifando vidas, ele vai destruindo, deixando um rastro de destruição atrás dele. Por que isso acontece? Ora, o pecado é um erro que destrói aquilo que está inteiro, aquilo que está intacto. Ele começa destruindo, primeiramente, a própria consciência do pecador. Quando a pessoa erra, imediatamente a sua consciência lhe acusa. Quantas vezes, por exemplo, você, num momento de fúria, num momento de raiva, você se irritou com alguém e aí falou cobras e lagartos com aquela pessoa, soltou os cachorros sobre aquela pessoa e imediatamente, imediatamente a sua consciência pesou. No momento em que as palavras saíram da sua boca, você já se arrependeu. Meu Deus, eu não deveria ter falado isso. O que foi aquilo? Ali, você que já teve essa experiência, você já experimentou o efeito do pecado na prática, que é, de imediato, afetar a sua consciência, pesar a sua consciência. Logo, ele começa a lhe dividir, ele divide forças, porque uma parte sua quer fazer o certo, a outra parte quer fazer o errado. Então, você fica dividido e essa dúvida te enfraquece. E, de dentro de você, essa destruição também se alastra por fora. Então, nós temos visto, por exemplo, quantas famílias, quantos relacionamentos têm sido destruídos pelo pecado. A mentira, que é um pecado, ela destrói relacionamentos. Ela faz gerar a desconfiança, faz gerar a dúvida dentro da relação, o marido não confia mais na esposa, vice-versa. A esposa fica com aquela paranoia, ele mentiu para mim uma vez, será que não está mentindo de novo? E começam, então, as desconfianças, o ciúme. E, assim, aquele casamento vai sendo enfraquecido. Por causa do pecado, muitas famílias vão se destruindo, porque o vício, que é um pecado, vai entrando na vida da pessoa e ela vai priorizando o vício, até mesmo sobre família, filhos, marido, esposa, e as famílias vão se desestruturando. Quantas famílias nem chegam a ser formadas por causa do pecado? Numa noite, numa balada, num relacionamento totalmente físico, sexual, a mulher engravidou sem nenhum compromisso, o rapaz não quis nada com ela, sumiu, deixou-a grávida e agora nasce uma criança que não tem nada a ver com isso. Como eu falei, o pecado vai atingindo terceiros, muitas vezes inocentes, não é? E aí você entende por que o mundo está da forma que está. Muitos culpam a Deus por isso, mas só tem a eles mesmos para culparem. O ser humano que vai pecando, errando e destruindo tudo que toca esse pecado. Nasce a criança que não tem nada a ver com isso e uma família nem chega a ser formada. Hoje, muitas famílias nunca nasceram, morreram antes de nascer, porque o pecado chegou primeiro. Então, famílias são destruídas, muitas pessoas têm a sua vida financeira destruída, vão à bancarrota, vão à falência, perdem bens construídos por anos, são jogados fora por uma noite de apostas, por um vício de apostas, por um golpe que a pessoa sofreu, porque ela acreditou na promessa do dinheiro fácil e ela apostou todas as suas economias naquele golpe. Mas por que ela acreditou no golpe? por causa do pecado da cobiça, que é o que, aliás, a palavra de Deus fala lá no livro de Tiago, irmão do Senhor Jesus, que disse assim, cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo desenfreado, pela sua própria cobiça. Ou seja, nós somos tentados pelas nossas cobiças e a pessoa cai no pecado, ela cai na tentação, como eu falava há pouco, do golpe, por exemplo. Ah, eu caí no golpe do tigrinho, né? O tigre agora tem o golpe do tigre, tem o jogo do tigre, tem as bets, as apostas, tem aí os jogos online, tem os golpes mirabolantes que prometem fortunas, prometem ganhos fáceis para a pessoa. A pessoa vai, investe tudo o que ela tem, depois perde tudo o que ela investiu e aí vai no Procon reclamar. Aí ela vai no Procon reclamar. Ah, porque eu fiz isso, fui enganado e tal. Ou então vai na televisão aparecer na penumbra com a voz distorcida e falando eu apostei todas as minhas economias, eu coloquei todo o meu dinheiro, vendi uma casa, vendi um carro e o fulano fugiu com o meu dinheiro. É, horrível, terrível. Mas saiba, eu não estou defendendo o golpista aqui, mas saiba que o primeiro golpe que você sofreu foi o golpe do seu pecado de cobiça. A Bíblia fala que quem quer enriquecer acaba caindo em laço. A pessoa fica vidrada nas riquezas, na promessa de riqueza. Então, o seu coração enganador, que é o que está escrito aqui, atraído e enganado pela sua própria cobiça, ela cai primeiro no golpe do coração, ela cai primeiro no pecado do seu próprio coração antes de cair no pecado do golpista, do ladrão, do mentiroso que a levou e levou todo o dinheiro que ela tinha. Quer dizer, então as pessoas, o pecado vai destruindo a vida financeira, vai destruindo a família, vai destruindo relacionamentos. Se a pessoa tem uma empresa, ela acaba destruindo a empresa. Eu já conheci empresários extremamente bem sucedidos que levaram suas empresas à falência por causa de um adultério, por causa de uma secretária, por causa de uma secretária, jogaram anos da empresa, anos investidos na empresa, famílias todas que aquela empresa dependia no lixo, por água abaixo. Por quê? Porque o patrão, o dono da empresa se envolveu com a secretária, a secretária assediou o patrão ou vice-versa, mesmo sendo casado, cometeram adultério, ele não tinha mais cabeça para dirigir a empresa, a empresa foi para a lama por causa de um pecado. Então, tudo que o pecado toca, saúde, a paz, a consciência, a família, o relacionamento, a empresa, tudo que ele toca, ele destrói. Ele gera a morte, como o texto continua dizendo, depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte. O pecado gera a morte. Meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus ensina duas coisas sobre isso. Primeiro, ela ensina que bem-aventurado é o homem que suporta a tentação. Feliz é a pessoa que resiste à tentação de cair no pecado. Por quê? Porque ela vai prevenir a destruição. A prudência ensina que a prevenção é melhor do que o remédio. A prevenção da doença é melhor do que a cura da doença. Então, o sábio ele suporta a tentação, ele resiste à tentação e ele não entra na tentação, não cai na tentação, portanto, não gera o pecado, portanto, o pecado não gera a destruição, a morte na sua vida. Essa é a primeira coisa que a palavra nos ensina. Por isso, no Pai Nosso, Jesus fez questão de inserir a oração. Não nos deixe entrar, cair, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos de todo o mal. Todos os dias nós temos que orar e pedir a Deus, livra-me da tentação, meu Pai, não me deixe cair na tentação. Todos nós somos tentados de uma forma ou de outra. Alguns são tentados com dinheiro, outros são tentados com poder, com vaidade, com mulher, com homem, com cobiça disso, cobiça daquilo, com mentira. Todos nós somos tentados a alguma coisa. Você se conhece, você sabe o que te tenta. Vigie. Essa é a primeira lição. A segunda lição é para aqueles que já caíram em tentação. Você já caiu em tentação. Você pergunta, o que eu faço agora? Eu já caí. O pecado já entrou na minha vida e vem destruindo tudo. Desde que eu pequei, eu venho perdendo tudo. Eu perdi tudo porque o pecado entrou na minha vida. Eu caí na tentação. O que eu faço agora? Ora, espere, não há, nem tudo está perdido. o texto sagrado diz lá. Meus filhinhos, o apóstolo João escreve, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. e ele é a propiciação, ou seja, o perdão pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se você caiu em pecado, o que você precisa fazer para se levantar? Para reconstruir o que o pecado destruiu, você precisa crer no Senhor Jesus, se arrepender do seu pecado, aceitar o perdão que ele dá para você e mudar de vida. Mudar aquilo que você fez de errado, você abandona, o que você puder reparar, você repara, o que você não puder mais, você tem que confiar no perdão de Deus e olhar para frente e fazer diferente do que você fez. A esperança para você. Melhor não pecar, mas se pecou, meu amigo, minha amiga, levante-se enquanto há tempo, arrependa-se, confie no perdão de Deus, no advogado que é o Senhor Jesus que te defende, te livra e te dá a oportunidade de começar uma nova vida e não errar mais. Essa é a oportunidade que ele está estendendo para você hoje, aqui e agora. Se você tiver juízo, aceite. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante e se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho